E aí rapaziada, estamos aqui com o espalho Fabiano, atestando o cabaquinho da Oliver aí, que comprou, tem o dinheiro, jogando a música do fundo de quintal aí, 8 mil, 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 9 mil, Se você também quiser comprar um carro aqui, um bojo da rola, eu só entrei em contato comigo em emersonbrasa.gmail.com Ou entrei no meu site da capitalizada emersonbrasa.com.br Você não foi bem ali, foi bem ali? Muito bom, isso também. Vale a pena, vale a pena? Vale a pena. Bora, aproveita a promoção de Natal. Promoção de Natal tá com a mano, hein? Hoje é dia 23, do 12, só tô dia 25 se eu tiver esse cavaco aí na mão, hein? Beleza, rapaziada? Valeu, valeu. Valeu, bravo.